O processo para tornar o ET patrimônio imaterial já está em andamento. O pedido para essa ação, segundo o presidente do Conselho de Patrimônio Municipal, partiu da própria comunidade, que entende que o ET é um bem cultural do município. Houve um movimento por parte de munícipes para que ele fosse declarado patrimônio imaterial. Então essa é a primeira coisa. Qual que é a função do Conselho agora? É procurar dois elementos básicos para ver se nós podemos declará-lo patrimônio imaterial. Então o primeiro é a identidade. A gente vai verificar agora, através de meios científicos, com profissionais da área, se a cidade se identifica com o ET e se outras pessoas de fora identificam a cidade a partir do ET. Nós acreditamos que esse ponto é muito fácil de ser comprovado, mas vai ter que ser comprovado através de um dossiê, cientificamente. E o segundo ponto é a continuidade da memória. A gente vai ter que comprovar que esse fato se perpetua na memória e que ele foi sendo transmitido, foi sendo passado, é alvo da imprensa, ele é alvo dos populares, ele é alvo de pessoas estranhas. Então essa continuidade cultural também deve ser demonstrada. Varginha, além do comércio de café, é conhecida como a cidade do ET. Destaque para o município, desde o caso ocorrido em 1996. Gera interesse de curiosos e estudiosos da ufologia. Estão sendo realizados estudos técnicos para a produção desse dossiê, que vai ser submetido ao conselho. Nós temos uma consultoria em patrimônio cultural, que é a empresa Amicultura, que juntamente com o setor de patrimônio cultural está fazendo esses estudos. Em breve vai estar sendo concluído esses estudos, eu acredito que até o final de abril ele deva estar concluído. E em maio pretendemos submeter ao conselho para apreciação desse dossiê. Se o conselho aprovar esse dossiê, nós vamos iniciar todo o processo administrativo e âmbito municipal para reconhecimento da história que faz parte da identidade do município. E uma coisa muito bacana que vale ressaltar com relação à identidade do município é que ela é materializada, elementos alusivos ao fenômeno que ocorreu aqui em Varginha e elas são materializadas através de edificações, de esculturas, no próprio artesanato, na literatura, no audiovisual. Então foi a partir desse momento que essa identidade foi gerada a mais desses 20 anos. Então é nesse foco que o município pretende fazer o reconhecimento através da aprovação do conselho. O ilustre visitante marcou Varginha no mapa ufológico internacional. Afinal, o ET é de Varginha e, por sua vez, Varginha é a cidade do ET. Não se trata de existir ou não existir. Se trata de uma comunidade culturalmente ser marcada por um determinado fato. E esse fato deve ser declarado, caso tudo se comprove, patrimônio imaterial. Nesse momento nós vamos tratar de Varginha. Patrimônio imaterial de Varginha. Até a própria prefeitura de Varginha tem elementos relacionados ao ET, no prédio, um elevador panorâmico. Nós temos caixas d'água em forma de discos voadores. Nós temos esculturas alusivas à criatura. Então isso cria uma identidade no município. Então o primeiro nome que você associa à Varginha é ET. Então o ET é de Varginha.